E aí rapaziada, tudo certinho, tudo tranquilo? Que friaca seus loucos, tá muito frio! Depois do final de semana muito louco lá no BMS, como vocês podem ter percebido nos vídeos anteriores, muito massa o evento, ainda mais com toda a estrutura que montaram lá, pra galera do YouTube e Instagram. Ficou muito legal mesmo, e agora não tô nessa friaca aqui, 12 graus marcando aqui no pernão da moto. Vento sul aqui em Floripa, gela, gela tudo, dói os ossos, minha voz tá meio ruim ainda do final de semana. Provavelmente vai piorar com esse frio durante a semana. Vamos lá fazer a revisão, dois anos, Basaiuda, dois anos já com essa moto aqui galera, dois anos. Parece que foi ontem que eu comprei ela, nem parece que é tudo isso, nem parece que eu rodei tudo isso. Realmente esses dois anos aí eu rodei bem pouco mesmo. É a primeira vez que eu faço uma revisão de dois anos com menos de 20 mil quilômetros. Olha aí, ela tá com 11 mil e uns quebrados, nem sei direito quanto é que ela tá aqui, vamos ver aqui quanto é que ela tá. 11 mil e 68, olha aí, 11 mil e 68. Rodei pouco mesmo, em dois anos, rodar só isso. Mas, faz parte, faz parte. Vamos ver se a gente retoma aí aos rolés com mais frequência esse ano. Também eu fiquei quatro meses aí parado com o ombro machucado. Depois que eu machuquei o ombro, eu comecei a andar bem menos também. Faz tempo que eu não ando na BR, faz tempo que eu não faço um trek. Muito função do ombro também. Agora já tá tudo recuperado, já tá tudo 10. Só esperar passar esse frio louco. E eu tenho que fazer a revisão lá essa semana, porque final de semana eu tô indo pra Serra da Serpente. Então aí vai dar uns 1.500 quilômetros rodados. Então tem que fazer a revisão. Até porque ela tá com um probleminha aqui, ó. Que é... Num leitor de combustível. A galera é lenta pra sair na sinaleira, você é louco. Ela tá com um probleminha no leitor de combustível. Tem que ver isso. Antes da viagem, porque viajar sem... Saber quanto gasolina tem no tanque é complicado pra uma viagem longa. Agora ele tá marcando certinho aqui, mas... Do nada ele zera. O filetinho ali da gasolina cai. E zera. Mesmo com o tanque cheio, meio tanque, até esses dias eu achei que tava o tanque na reserva. Aparei no posto, mandei completar. Deu 5 pila. O tanque tava cheio. Então é bem estranho. E aí eu fui pra Tubarão com ela, que dá... Porra, nem sei direito quanto dá, mas dá uns 120 quilômetros. E tu de lá até em casa, 120, 130 quilômetros. Enchi o tanque lá e cheguei em casa com o tanque na reserva. Ela rodou 130 quilômetros com o tanque. Aí eu não sei se é problema da moto que tá gastando demais ou se é problema do marcador de combustível. Ah, e essa naba aí agora pra incomodar? Né? Dois semanas antes da viagem. Então já vou deixar na revisão. Já vamos tentar resolver isso aí. Pra final de semana, pau. Pegar a estrada. Rumo São Paulo. E fazer lá a Serra do Rastro da Serpente. Vai ser da hora. Vocês vão acompanhar tudo de perto. Vocês vão ver tudo nos stories. Toda viagem nos stories do Instagram. Me segue lá no Instagram, se já não me segue. Se ainda não me segue lá, vai lá no Instagram. Segue lá o Floripa na moto. Me acompanha essa viagem aí pro Rastro da Serpente. Porque vai ser bem legal. Vai ser divertido que a gente vai em nove. Vamos em duas Streets RS, uma Street S, uma Speed Tiger. Vamos tudo em Triumph. Vamos tudo em Triumph. Não dorme lá. Vai ser loucura. Vai lá, acompanha essa gangue que vai ser massa. Então vou deixar aqui a moto aqui na Triumph Floripa. Pra fazer essa pequena revisão de dois anos. E é interessante que essa de dois anos, como ela não bateu os 20 mil, eu não vou fazer aquela de 1.800 que desmonta a moto inteira. Vou fazer a revisão simples que é só troca de óleo, troca de filtro, troca de fluido, de freio, vamos gerar na moto e ver esse problema aí do marcador de combustível. Bom dia. Tudo bem? Pra mim tá frio. Tô alto. Tô com a Nutella, um pouquinho mais moto aí porque ele me meia agora. Isso aí rapaziada, primeiro processo feito aí da revisão e manutenção dela. Então a revisão aí de 11 mil, fiz com 11 mil e pouco ali, eu não lembro agora quanto ficava, que eu tinha comentado. E o valor 790 reais, troca de óleo, troca de filtro, fluido de freio. Então esse foi o valor da revisão, não foi feita a revisão de 1.800, foi feita a revisão de 1.800 reais, né? Aquela de 20 mil com dois anos. Foi feita a revisão normal, a revisão simples. Que aí está na faixa de 790. Da Street RS, né? Também aproveitei e troquei o pneu traseiro. Pneu novo pra pegar a estrada no final de semana. Aí agora só falta trocar a pastilha dianteira também que tá no talo. E claro, o problema da moto ali que deu, que eu comentei do combustível, tá zerando, eu vou ter que ir com, ter que me enviar uns 30 aí, cuidar um monte. Bom que vai duas RS junto, então vai dar pra ter uma noção do momento de parado, do momento da gasolina ali quando estiver acabando. Porque provavelmente eu vou passar perrengue com o marcador de gasolina, porque não foi arrumado, porque tem que dar entrada na garantia e pedir a peça. Mas o problema é na bomba, a bomba de gasolina ali que tá ferrada. Então vai ter que trocar a bomba de combustível. E quando a moto tá na garantia, aí tem todo aquele processo de... Vai ter foto, pegar a numeração de pegar carimbo no manual, blá 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 blá, e dar entrada no processo de garantia e pedir a peça. As peças da trave costumam chegar rápido, né? Quando eu caí ali, que teve a troca das peças, chegou em uma semana. Não foi nem isso, em uma semana a moto tava pronta. Então foi bem rápido. Acredito que a bomba também seja rápida, mas como eu vou viajar essa semana já, então não deu tempo de trocar. Eu vou com o marcador bichado. Aí controlando a quilometragem. Fora isso, tá tudo certo, tudo tranquilo. Foi trocado o óleo. O óleo tava perfeito ali, só a queima mesmo, em função da gasolina ruim. Gasolina brasileira, péssima qualidade. Nenhuma... Nenhuma surpresa no óleo, limalha, do tipo, né? Do tipo limalha ou do tipo alguma sujeira, alguma coisa diferente, nada. O óleo saiu como deveria ter saído. Cara, só falta ali trocar as pastilhas da dianteira e pau, pau, pegar a estrada. Vamos ao rastro da serpente. E aí vocês vão comigo. Vocês vão comigo, vocês viram o que o imbecil ali fez? O cara abriu lá na direita. Cara, ele abriu lá na direita. Pra eu entrar pra esquerda. Ai, desgraçado. Ai, eu só tô vindo rápido, acelerando. Já era. Já era. O cara tem que andar 100% atento. Eita. Desgraçado. É isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui, então. Mais um vídeo aqui no canal. Não esquece daquela parafernália toda de curtir, se inscrever. Se ainda não é inscrito, se assistiu até aqui e não é inscrito. É a obrigação se inscrever e clicar aí nesse botão de inscreva-se. E a gente se vê muito em breve. No próximo vídeo, um grande abraço e tchau. Tchau. Tchau.